Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Minecraft Horizontes E galera, é o seguinte, eu já derreti aqui o ferro que a gente coletou Na verdade, peraí, eu tava organizando algumas coisas aqui Eu coloquei ele aqui, ó O ferro, né, que a gente vai criar agora o nosso set de armaduras pra gente se proteger Porque eu tô morrendo muito fácil, quem assistiu o vídeo anterior viu que eu tava morrendo o tempo todo E galera, o ponto zero aqui do nosso mapa, o zero zero total aqui, ó Que é o zero zero total, né Não total, porque na altura não é o zero zero, senão a gente vai morar embaixo da terra, né Mas na questão leste, oeste, norte e sul é o ponto zero Certo? O que eu pensei em colocar aqui a coisa que mais representa provavelmente o Minecraft A mesa de criação, galera Mesa de criação, né, que cria basicamente todos os itens do jogo, né Basicamente tudo, quase tudo, né Vai ficar aqui no ponto zero zero Então, na verdade, a gente até poupa espaço colocando aqui, galera Não só isso, como também os outros itens aqui Fornalha, se a gente colocar também no chão, poupa espaço Não tem pra que ficar colocando aqui na parte de cima, né Deixa eu até tirar aqui o carvão Aliás, eu vou precisar fazer mais tocha, porque eu tô sem tocha, hein Vou colocar uma fornalha em cada uma das direções aqui Pelo menos por enquanto, depois eu vou mudando Conforme eu for pensando em novas ideias, a casa vai melhorando, galera Depois piso vai ser trocado, paredes serão trocadas, né Vai melhorando, né A casa vai melhorando Eu acho que eu vou ter que fazer mais É, vou ter que fazer mais, peraí Pedra Aqui, pronto Fazer mais uma fornalha Pronto E colocou aqui Prontinho Agora tem aqui a mesa de criação no meio, no ponto zero Aqui temos fornalhas que dá pra usar tranquilamente, meus amigos Tanto a mesa também de criação E um inscrito aí que está assistindo a série, né Espero que ainda esteja assistindo a série Deu uma ideia Que na verdade eu não tinha nem lembrado Eu não lembrava disso, galera Agora nós não precisamos, né Mas agora nós temos os barrios, galera Barril? É barrio o nome? Deixa eu ver aqui Deixa eu conferir de novo, peraí Peraí Aqui, barrio É barrio, tá certo O barrio, galera, é muito fácil de criar E ele dá pra colocar Empilhar um barrio em cima do outro, né Dá pra colocar um do lado do outro E eles não se somam E também Dá pra colocar no chão, né Ele é bem versátil Na verdade dá pra colocar muita coisa Nele, né Deixa eu ver aqui Eu vou fazer aqui barrio Na verdade eu deixei toda a madeira aqui Vou fazer barrio aqui Essa madeira eu vou economizar Vou pegar desta madeira aqui Deixa eu ver quantas lajes dá pra fazer Nenhuma Dá pra fazer laje, não? Ué, dá pra fazer Por que não tá ali no... Ah, tá, porque tá digitado barrio Eita, raposa burra Fazer aqui o barrio Fazer laje Pronto E esse aqui que sobrou Fazer alguns gravetinhos aqui, né Gravetinhos Muito bem E agora Agora Dá pra fazer o barrio Dá pra fazer dois barrios Deixa eu ver Eu quero até ver como é que ele vai ficar Aqui no chão, ó Em volta Só tem dois, raposa O que você tá tirando o resto? Pronto Dá pra colocar ele de frente, né Que ele vai ficar assim, ó Vai ficar parecendo... Opa Vai ficar parecendo um trilho E... Deixa eu ver se eu colocar ele É... De cima pra baixo, né Não Ah, peraí, meu filho Não era aí, não Peraí E dá pra colocar assim Deixa eu ver Se eu era bem sincero Eu acho que ficou mais bonitinho assim, ó Mas também dá pra variar Dá pra colocar esse aqui Dá pra variar Dá pra variar, galera Não precisa ficar também tudo igual, não Vou pegar aqui mais madeira, né Porque aquela madeira não deu Laje Sobrou oito Aliás A madeira deu Não deu Na verdade foi pra fazer os gravetinhos, né Peraí Ok Vou fazer um packzinho aqui Acho que é mais do que suficiente Preciso de mais dois Barris Prontinho Esse aqui eu vou colocar reto, né Ele tá ali o outro E esse aqui eu coloco assim Deixar variado Aí vai ficar uma coisa meio diferenciada, né Eu acho Não sei Aí Vem aqui Prontinho E esse aqui tem que ser pra cima, né Pronto Aí fica assim, ó Cara, ficou legal, hein Ficou legal Ficou uma coisa diferente, ó Aí no caso fica aqui fornalha Mesa de criação E o barril, ó Aqui dá pra colocar bastante coisa, galera Ó Colocar bastante coisa Tá vendo só? E Deixa eu ver As coisas que eu coloquei aqui Eu não vou organizar isso agora, não Mas os minérios que eu peguei Vou fazer aqui o set Eu vou deixar eles por aqui em volta, né Porque o minério a gente tá usando Quase sempre pra fazer alguma coisa, né A espadinha ali vai acabar Não Na verdade antes de eu fazer a espadinha É melhor fazer a minha armadura Capacete Peitoral As calças, né Botas Beleza Sobrou Então se sobrou agora Vem o que? Vem agora as armas Fazer uma espadinha de ferro Picareta de ferro Mais picareta de ferro Mais picareta de ferro Porque agora a gente não precisa usar mais de De pedra Por enquanto, né Machadinho de ferro O que mais? Espada de ferro Eu acho que por enquanto é só Ah, e balde Eu vou precisar de balde Principalmente nesse vídeo aqui Vou fazer dois baldes Acho que por enquanto é só Os minérios Vamos colocar aqui em Sei lá, em qualquer lugar aqui O que sobrou, né Cara, sobrou quase um pack, galera Sobrou quase um pack aqui, ó Vamos agora vestir essa armadura Pronto, agora temos um set aqui De armadura de ferro Baldes, tá O restante eu tenho que guardar Deixa eu guardar aqui as coisas Que sobraram Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Você fica, você fica E você fica que eu vou fazer Tochas Espera aí que eu preciso de tochas Vou pegar aqui o sete e ir somando Ok, deu sessenta e três Tem mais um pouquinho ali? Deixa eu ver Eu vou pegar mais um pouco aqui Vai dar Deu um pack Deu um pack e vai sobrar Beleza E sobrou quatro Caravãos Deixar aqui por enquanto Prontinho Tá anoitecendo E vamos dormir Galera O que eu estou pensando Para o vídeo de hoje Não é bem isso Aqui foi só pra arrumar Essa questão que eu tava vendo aí Depois eu vou tirar dali, tá Isso ali não vai ficar ali não Esse baú também não vai ficar aqui Depois eu vou arrumar tudo certinho Onde vai ficar todas as coisas, né Eu tava pensando Hoje, galera De Resolver Um dos problemas Que a gente vai ter Que é Comida Falta de alimentos Nossa, eu ia atacar ela pulando Pra dar um dano maior E não fiz isso Resolveu o problema de comida E eu tô pensando Em fazer plantação Porque Criar animais É bom É, mas dá mais trabalho Do que a plantação Na minha visão, galera Posso estar errado, né Não sei Mas acho que dá Menos trabalho A plantação Do que o animal O animal dá mais trabalho Um de vocês Um de vocês também comentou Pra eu matar esse Esse viajante aqui Que eu ia ganhar Cordinhas com ele, né Mas eu prefiro Não fazer isso, galera Porque senão ele vai me odiar Na verdade já tinha Até uma cordinha aqui Eu acho que ele já foi Até morto, na verdade Pra algum monstro Porque não fui eu Que matei ele não, tá Não fui eu Que matei ele Deixa eu pegar mais Algumas alimentações Aqui de vaca Infelizmente, né Infelizmente Tem que ser vaquinha Porque eu já tava Matando as vaquinhas ali E quero somar um pack Aqui de comida Não um pack, né Mas deixar tudo num Agrupado Deixa eu ver se tem Mais vaquinha por aqui Aqui, ó Mais vaquinha Beleza Depois vai ter que levar Algumas pra lá Pra poder Fazer criação Assim, a criação de bicho Não vai ser nem pela comida Vai ser pelos recursos, né Por exemplo, a vaca Dá pra pegar leite Dá pra pegar o couro Que a gente precisa Pra fazer algumas coisas Ovelha Tem a lã Lã da ovelha Que dá pra tirar Não precisa matar ela A vaca, infelizmente Não dá pra tirar o couro dela Né Sem precisar matar ela O que é triste, né 10 comidinhas Acho que 10 por enquanto Tá bom Vou voltar lá pra Cozinhar isso aí E fazer plantação Tem dois lobos aqui, ó Tem um caturinho ali A plantação Eu tô pensando Se eu faço Embaixo da casa Em cima da casa Ou em frente da casa Eu tava pensando Em fazer Talvez Embaixo da casa Abrir um buraco aqui No meio da água ali E aproveitar A irrigação da água Já que vai ter aqui em volta Dá um jeito De aproveitar a água Que tem em volta E fazer a plantação embaixo Que vai ficar interessante Aí a gente entra Aqui e vai dar pra ver O fundo do mar Não, né Mas o fundo aqui Desse lugar, né Aí eu tô pensando Em fazer isso, galera Fecha aí, né Ok Colocar aqui pra cozinhar Guardar o courinho ali Que a gente pegou Já tem 10 couros ali Aliás, o couro Dá pra fazer o livro, né Que a gente vai precisar De mesa de encantamento Tudo mais, né Enquanto vai cozinhando Deixa eu ver Eu preciso fazer escadas Pra subir Porque aqui em cima Também vai ser aproveitado Isso aqui não vai ser Inútil, não Tem aqui algumas escadas Vou ter que fazer mais Eu acho que isso aqui Não vai dar Será que vai dar? 6? Não, 6 dá Eu acho que dá Dependendo de onde Eu começar essa escada Pra subir A subida Pode ser por aqui Acho que é um lado Que eu não vou usar mesmo Se eu fizer o primeiro degrau aqui Aliás, peraí Se eu fizer o primeiro degrau aqui Colocar Peraí Eu preciso de mais madeira, raposa Pega mais coisa aí, por favor Pega esse aqui também Vai O primeiro ali Dá pra colocar o patamar E aqui Eu começo a colocar o degrau Não é o contrário, né Meu filho Aí Aí, garoto Aí Aí, garoto Boa E aí aqui A partir daqui Eu já vou ter que começar A sumir com as coisas ali Esses baús Dá pra trazer pra cá Dois pra cá Um pra cá E já era Até porque não vai dar Pra eles ficarem ali Então vai ser o jeito Tirar mesmo Deixa eu tirar Isso aqui Vem você Hum Por enquanto Eu vou colocar aqui E agora vai virar Uma bagunça de novo Eita, não Espera aí Deixa eu usar você Pra colocar essas madeiras Que eu estou aqui Aliás, eu vou colocar Tudo que tá aqui comigo Vou ter que trocar As coisas de lugar ali Vai tudo pra lá Vai tudo Vai, 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 vai Pronto Agora eu vou pegar As coisas mais rápido Vem, 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 vem Infelizmente não dá pra puxar tudo Aliás, nesse aqui Não tem, ó Esse aqui se eu segurar E clicar Bom, é que só tinha um, né É porque no Java Edition, né Dá pra você clicar No mesmo item Né Que seja do mesmo tipo E vai tudo de uma vez Nesse aqui Eu acho que não dá pra fazer isso não, hein Tá, peraí Deixa eu só pegar uma coisa aqui Que eu vou precisar Vem pra cá Uma achadinha pra quebrar ali Até porque eu quero fazer o teste Ver se vai dar pra Abrir esses baús Eu acho que não dá Porque só o baú Armadilha Que dá pra abrir Um em cima do outro, né Aqui fica dois Ele vai abrir normal Só que esse aqui Vai abrir, ó Pronto Resolvido Ou dá pra colocar também Barril Mas eu vou deixar o baú aí, ó Tranquilo Ali a gente continua a subir Certo? Vamos lá Deixa eu descarregar tudo isso aqui Esses itens Que eu não vou usar agora Né? Menos ali o Machadinho Machadinho fica com a gente Vai, 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 vai Aí, boa Pronto Foi tudo Agora tudo que é meu volta Vamos até tentar deixar Arrumado aqui do jeito que tava Os primeiros eles vão ali pra Pra baixo Vou colocar mais ou menos do jeito que tava Pronto Carninha Tochinha Aliás, esse pack de tocha Na verdade não é pra andar comigo não Esse pack de tocha realmente fica aí Porque não é pra ficar andando comigo Calma aí que eu tenho que pegar o resto Vem, 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 vem Ok Pack de tocha eu deixei? Deixei Beleza, sem problemas E agora continuar a subir Vai subir por aqui Legal que ficou no mesmo É... Nível aqui do vidro, né? Dá até pra fazer o resto aqui de vidro também, né? Eu não sei se vai ficar bonito lá fora Vou ter que ver E agora quebrar isso aqui, ó Pra poder eu fazer A parte lá de cima Deixa eu ver o quanto Eu vou precisar quebrar Eu não quero quebrar tudo também E tirar essa escada daqui Essa escada não vai ser mais Útil não Deixa eu ver Cadê a escadinha que eu tinha pegado Tá aqui Pra cá você sobe Continua subindo E mais um aqui pra subir Beleza, chegou no topo Ok Aqui dá pra fechar aqui com Um bloco Ah não, mas tem que ser o bloco O mesmo dali Peraí Aqui, ó Pronto Porque assim fica da mesma cor Fica tudo certinho, né? Então tá Aqui tem a subida Né? Por cima da porta Aqui dá pra eu fechar Aí pronto Ó Tá bem aproveitado Ó Ficou legal, hein? Ficou legal Ficou aproveitável, ó Com espaço aproveitável Certo? Não é um espaço perdido A iluminação, galera Depois eu não quero que seja Só tocha não, tá? Eu quero colocar uma iluminação Uma iluminação diferente Eu vi que tem uma luzinha aqui Não é luzinha, não O nome não é luzinha Cadê? Sapo 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 Como é que é o nome? Tá vendo aqui que tem um negócio Um bloco de... Um negócio de sa... Casca de... Casca de sapo? Sei lá Eu não vou conseguir achar, cara Aqui É um negocinho de um sapo Aparentemente Que ele brilha E fica muito bonito Porque dependendo da decoração Que você faz nele Ele fica parecendo uma luz Né? Uma luz mesmo Né? Eu não vou achar Eu não vou achar aqui, galera Eu não vou achar aqui Deixa quieto Vamos lá A parte de cima Eu vou ter que levar madeira Deixa eu pegar as madeiras aqui Certo Parte de cima agora Precisamos fazer uma proteção aqui, né? Eu vou precisar iluminar esse lugar Porque pode spawnar bichos aqui É que eu queria ver como é que tava ali, né? Pode spawnar bichos aqui, galera E... Dá ruim pra mim Entendeu? Isso aqui tá meio feio Dessa cor aqui Eu vou tirar e vou colocar Da mesma cor do outro Senão vai ficar estranho Peraí Só questão de estética mesmo Pronto, ó Agora eu começo daqui Certo? Deixa eu cercar aqui Muito bem Acho que eu acho que eu errei ali Acho que eu errei ali Ok É... Isso aqui eu vou colocar aqui Confira fazer tudo quadrado assim Não vou deixar cantinhos, não Ok Beleza Fiz aqui em volta Preciso deixar ele iluminado Se não vai dar ruim Ponto zero Aqui em cima É aqui, né? Acho que eu vou colocar também Não, é porque vai afetar lá embaixo Depois eu penso Como é que eu marco o ponto zero Aqui em cima, né? Dá pra marcar o ponto zero aqui E ir marcando ele pra cima também Se for o caso Caraca, já vai anoitecer de novo, meu amigo Esse mapa fica a noite o tempo todo, hein? Colocar uma aqui no meio Aqui do meio Não é bem o meio, né? Acho que é aqui Sei lá Enfim Não sei se vai ficar bem iluminado Tá? Sendo bem sincero Mas espero que fique O suficiente pra não entrar nenhum bicho aqui Tá, já temos aqui acesso a parte de cima Acho que eu vou ver depois que eu vou Aproveitar aqui Eu acho que eu não vou fazer a plantação em cima não, galera Acho que eu vou fazer a plantação embaixo, né? E outra coisa que eu queria fazer Provavelmente não vai dar tempo de fazer antes de anoitecer É aumentar mais ainda A nossa ilha, por assim dizer, né? O barquinho tá comigo? Tá comigo Pronto, sai Ok É, eu vou ter que dormir, né? Não vai ter muito o que fazer, não Vamos dormir que é mais seguro Peraí Pronto Vem comigo, fecha aí Barquinho Cuidado aí se não tem monstros E o que eu quero fazer aqui é aumentar, ó Que tá muito pequenininho isso aqui Tá Quanto eu preciso aumentar aqui? Deixa eu ver Um Peraí, pra trás Pra trás ele é meio lento, né? Dois Três Quatro Quatro Deixa eu ver Vai ficar um espaço Razoável Vou aumentar aí quatro pra cada lado, né? Deixa eu marcar aqui Quatro pra cada lado Dois Três Nós Não sei se é bom no barco ou fora dele, viu? É, galera Mais do que esperado A pedra não ia dar Vou ter que coletar mais pedra Bom, galera Peguei aqui três packs de pedra Eu acho que Provavelmente deve dar, né? Pra gente fazer aquela É... Nova extensão, né? Do nosso Da nossa casa Depois a gente vai ver a Aliás, aqui ficou alguma coisa? Ficou nada, né? Depois a gente vai ver A nossa comidinha aqui A nossa plantação aqui embaixo Prontinho, gente Consegui Sobrou ainda trinta Pedregulhos ali Eu ia falar pedra Mas é pedregulho, né? Então Agora é o seguinte Plantação embaixo Da água Né? Vou precisar Deixa eu ver Uma área de Uma Um Como é que você fala, galera? Um bloquinho de água Digamos assim Né? Eu acho que o nome não é esse Mas um Negocinho de água desse Um bloquinho de água assim Do Minecraft Ele Consegue regar até Oito Quadradinhos, né? De plantação Se eu colocar Por exemplo Desse lado aqui Já A irrigação Já com a água Que tá aqui, né? Do jeito que eu tô pensando aqui Oito pra cá Oito pra lá Deixar um no meio Pra poder fazer A colheita automática Aliás Um no meio Acho que não vai dar certo Pra colheita automática Porque provavelmente vai pular Item de um lado pro outro Pra colheita automática Acho que precisaria Na verdade De pelo menos dois Pelo menos dois Que eu colocaria Vidro no meio Um só dá Não sei Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer um teste Eu vou ter que fazer um teste Peraí Vidro Cadê o vidro? Peraí Vidro Vidro E aí Esse vidro Faz esse painel de vidro Né? Vou pegar aqui alguns Na verdade Eu peguei um monte Esse painel de vidro Por exemplo Se eu colocar ele aqui Ah não Um só dá Porque aí Se eu colocar ele no meio O item vai bater aqui O outro vai bater do lado de lá Como vai ter água aqui Ele não vai voltar E ele vai cair No buraco De qualquer jeito De qualquer jeito Ele vai ter que cair no buraco Ele vai ser obrigado A cair no buraco Então um só Realmente vai dar certo Agora eu quero saber Se eu vou deixar aqui No ponto zero também Esse Do meio E aí calcular oito pra lá E oito pra cá Né? É isso que eu vou ter que pensar Bom Enquanto eu penso Vamos dormir Que é muito importante Né? Senão a gente vai fazer As coisas no escuro E agora sim Se eu fizer no meio Onde eu vou fazer a colheita? E onde? Ah! E o importante Onde eu fazer a escada Pra descer Porque tem que ter a escada Pra descer e pra subir Né? Tem algum bicho aqui Na verdade já tem um creeper ali É, eu vou ter que proteger Essa área aqui também Hein? Senão vai nascer monstros Aqui galera É Depois eu vou ter que pensar Na proteção pra essa área aqui Senão vai nascer monstros aí Vai dar ruim Mas tem um monstro aqui embaixo Com certeza que eu tô ouvindo O barulho dele Ah! E lá em cima Deixa eu ver se apareceu Algum monstro Eu até esqueci de ver Se tava bem iluminado Né? Mas eu acho que tá Acho que não vai aparecer monstro aqui não Então vamos pensar aqui Deixa eu voltar aqui Fazer o cálculo, né? Se aqui for o do meio Né? Ou também pode ser de assim Né? Também não tem problema Mas na verdade ficaria melhor De assim mesmo Nessa linha aqui Então se aqui for o do meio Pra colheita Pra fazer uma colheita automática Ahn... Que aliás não vai dar pra fazer agora Porque eu precisar de... Aliás não vai dar pra fazer a plantação automática agora Né? Eu vou precisar de Um Dois Três Quatro Cinco na parede Deixa eu ver Cinco na parede Oh meu filho Deixa eu sair Cinco na parede Até um dos motivos da expansão aqui Cinco na parede Seis Sete Oito Tu iria até aqui Então dois Aqui de distância Ahn... Pra o limite aí da plantação Que eu tô pensando Né? E pra isso também Pra dar certo Mais ou menos do jeito que eu tô pensando Eu vou precisar de vidro galera E pra vidro a gente vai precisar de mais areia Vou comer aqui que eu já tô ficando com fome Deixa eu ver Tem areia Eu acho que na verdade a areia que tem aqui É mais do que suficiente A única coisa que não é suficiente aqui Pra gente conseguir cozinhar É o... Carvão Né? A gente vai ter que pegar carvão Galera Vou ter que ir em busca de carvão Deixa eu deixar algumas coisas aqui Né? Que eu não vou usar agora Eu vou deixar até areia Deixa eu ver Vou deixar areia aqui, ó Vou deixar areia aqui Ok Vou deixar o vidro junto com a areia Aliás Deixa eu agrupar aqui, ó Vidro Pera aí, meu filho Ali, pronto Agrupar o vidro Madeira A madeira tava toda aqui, né? Não vou usar mais a madeira por enquanto Então deixa a madeira aí Madeira, madeira, madeira É, um gravetinho deixa Um gravetinho deixa O balde O balde eu não tô usando agora Vou colocar o balde aqui E... Medinho aqui Você, eu vou levar Beleza Vou ter que sair agora em busca de carvão Meus amigos Em busca de carvão Ou... Só se eu fizer carvão vegetal Mas eu prefiro achar o carvão normal mesmo, né? Galera Achei diamante aqui, galera Só que tá bem perto da lava ali Eu tô com medo de cair nessa lava Então vou começar a colocar bloquinhos aqui Até mesmo pra eu não perder esse diamante, meu amigo Pronto Ficou tudo escuro Sem problema Vamos iluminar aqui Ilumina Por favor Pronto Espero que nenhum creeper caia aqui Porque se cair um creeper aqui Não vai dar bom pra mim, não Vamos lá Diamante Muito bem Seria muito bom se eu estivesse aqui com O Fortuna, né? Se eu estivesse com Fortuna Eu daria pra pegar mais Mas tá bom Pronto, galera Saí em busca de carvão E achei até diamante, meus amigos Achei até diamante Deixa eu ver como é que tá aqui em cima Não, não gerou bichos aqui Então acho que tá seguro Vamos lá Vai demorar pra cozinhar esse vidro aí Nós estamos com quarto fornalhas, né? Então vou tentar dividir Esse... Deixa eu guardar aqui primeiro Diamante Esse cara vai em quatro, né? Vou tentar dividir em quatro aqui, ó Beleza Ok Vou ficar dez Vou colocar treze aqui Dez Dez E dez E também coletei ferro, né? Porque acabei achando E... Na verdade foi até bom, né? Pra compensar as picaretas que eu perdi Nessa viagem aí O restante eu vou colocar aqui pra Cozinhar Areia Prontinho Peraí que ficou Puta, nossa Ficou algumas aqui Prontinho Vai precisar de tudo isso? Não sei, galera Não sei se vai precisar de tudo isso Vou esperar cozinhar tudo isso aí Vai demorar um pouquinho, né? Vou esperar ver se vai cozinhar tudo Se não cozinhar, sinceramente Acho que eu vou usar Madeira mesmo, galera Pra não ficar demorando tanto assim, não Então vou ficar esperando aqui cozinhar tudo Galera, é o seguinte Ainda está cozinhando ali Não terminou Mas está, né? Está já pela metade E eu estava pensando aqui Enquanto isso a gente já ir Planejando a base ali embaixo Eu vou precisar de bastante pá Pra esse projeto, né? Deixa eu ver Tem monstros aqui em volta, né? Aqui dá pra fazer pá de pedra mesmo, né? Opa Escutou um barulho Estranho aqui Será que... Ih Eu ia falar Será que mataram o... As lhamas dele? Escutou um barulho estranho Vamos lá, galera Eu tive que parar aqui porque Agora eu tenho uma gata aqui, galera Agora não, né? Faz um tempinho que eu tenho uma gata E ela às vezes fica incomodando aqui Enquanto eu estou gravando meus vídeos, né? Vamos lá A gente vai ter que calcular essa área Deixa eu ver O ferro já foi todo... Ah... Cozinhado O vidro está quase lá, né? E eu estou escutando um barulho de aranha por aqui Obviamente tem aranha aqui, né? Ahn... Vamos descer Vamos descer aqui Vou ter que descer, né? O ponto zero já está marcado ali Certo? E... Deixa eu voltar Porque senão eu vou ficar sem ar E... No caso a gente vai avançar A partir do ponto zero Oito Para cada lado ali Pelo menos desses lados aqui Galera, vamos lá Eu pensei aqui No tamanho Para eu não ter Um trabalho gigantesco No momento Eu vou seguir só o tamanho Aqui do meio da casa Né? Do meio aqui do ponto zero Para lá, tá? Porque senão vai ficar um tamanho Muito gigantesco Para eu conseguir cobrir essa área Num único vídeo, cara E também porque, né? Acho que para começar vai estar bom Depois eu expando mais aí Essa plantação, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Pelo menos Umas três camadas de vidro aqui Acho que três camadas não vai dar tempo Queria fazer isso antes de anoitecer Mas não vai dar tempo não Ok, galera Fiz ali Essa Parede de vidro, né? E aqui dentro É que vai ficar A plantação Né? Eu vou ter que tirar isso aqui Com pá e tudo mais Mas acho que antes de eu fazer isso aí Eu vou ter que na verdade Tirar a água, né? Para ficar mais fácil Porque senão toda hora Eu tenho que ficar Saindo aqui e voltando Deixa eu ver se eu tenho mais terra ali Se eu tiver mais terra Tem mais terra aqui, ó Vou deixar os pedregulhos por enquanto Pelo menos uma parte Deixa eu colocar esse negócio aqui Tudo aqui Pronto, tudo que não é útil Fica aí Vidro fica Vou precisar da terra Por que a terra? Porque a gente consegue tirar a terra Mais fácil com a pá, né? Eu vou colocar a terrinha lá Que ela sai mais fácil com a pá Galera, finalmente consegui terminar De secar toda a água Aqui nesse lugar Que a gente está fazendo Para a plantação, né? Aqui é o ponto zero Eu quero continuar Marcando ele como ponto zero Né? Vou colocar até um pedregulho aqui Para marcar apenas o ponto zero Aqui com o pedregulho O resto eu vou tirar E vou colocar vidro Inclusive ainda tem mais vidro aqui comigo Espero que seja o suficiente Para colocar aqui Nessas áreas aqui, ó Não tem problema entrar água Porque isso aí já não vai mais afetar Aqui dentro, né? Vou colocar vidro Eita, não Já perdi um vidro ali, ó Vou colocar vidro aqui certinho Pronto, ó Já vai abaixar a água Beleza Ok Tem aqui também para colocar vidro Aqui não vai precisar Aqui vai precisar Inclusive minhas pás acabaram Já era a minha pá Vou ter que fazer mais pá Eu deixei esse espaço aqui para entrar Mas a entrada provavelmente Não vai ser ali não, galera Provavelmente, né? Deixa eu ver Eu não estou com recursos aqui Para fazer uma pá nova Inclusive eu acho que a pedra também acabou, né? A pedra acabou Vou ter que fazer pá de ferro Acho que duas pás Acho que dá Já vai anoitecer Já vai anoitecer Inclusive entrou um creeper aqui, galera Mas eu consegui dar um jeito nele Antes dele dar um jeito em mim, né? Galera, seguinte Eu troquei aqui o piso que eu tinha feito Que na verdade eu deveria ter feito com terra Já do início Para não dar um retrabalho, né? Porque aqui o piso que está Na altura ali da água Ele que vai ser arado Inclusive a gente vai fazer agora uma Uma inchada Para que ele fique já pronto Para a plantação Né? Opa Na verdade eu vou precisar De você Aqui dá para fazer uma de Pedra mesmo Eu espero que dê Vou fazer um teste Só de um lado Só de um lado aqui Para ver Como que vai ficar Se ele vai ficar realmente Molhado, né? Arado Tudo certinho Se vai dar tudo certo Já está aparecendo que vai dar certo, né? Pelo menos pelos cálculos Acho que vai dar certo Ó, vai dar certo Galera Vai ficar certinho, ó Está vendo só? Então ele já vai ficar É... Irrigado, né? Por conta dessa água Que tem aqui em volta Já na altura Desse solo, né? E aqui a gente vai fazer a plantação Depois, obviamente Alguns vidros Daqueles ali Vão ser trocados Por... É... Ejetores Para a gente conseguir fazer Uma colheita automática Ou se não Deixar uma colheita manual mesmo Não dá muito trabalho também, né? É... E o lado de cá Também tem que fazer A mesma coisa Só que para eu fazer Do lado de cá Eu preciso fazer também Um local Para a gente Conseguir acessar isso aqui E eu estava pensando em fazer Um negócio muito interessante aqui Quer dizer Eu acho que vai ficar interessante, né? O que fazer, galera? Deixa eu ver aqui A distância Inclusive tem blocos Aqui fora, né? Eu estava pensando Em fazer uma entrada É... Como é que eu posso explicar? No estilo Tipo um cano Do Mario Sabe? A gente colocar um cano Do Mario aqui para baixo Sei lá Não sei É uma ideia só E já tem um afogado aqui Querendo me afogar Beleza E fazer uma entrada Só que, galera Isso aí vai dar muito trabalho Eu já estou gravando Esse vídeo aqui Há quase duas horas E... Deixa eu ver Eu acho que eu não tenho O suficiente disso aqui Para fazer uma plantação Completa ali, né? Vamos começar Vamos começar aqui De grão em grão A gente começa Vou ter que aprimorar Isso aí depois, né? Só tem quatro Vou ter que pegar muito mais aí Para conseguir fazer Essa plantação, né? Deixa eu ver se eu consigo Pegar mais por aí Pronto, galera Consegui completar aqui Coletei lá Pelo menos um lado Esse lado aqui Ainda vou ter que dar um jeito Depois Porque eu vou ter que fazer Uma entrada em algum lugar E existe a chance De ser do lado de cá Existe a chance, né? Ainda vou pensar Agora só esperar crescer Né? Eu não lembro Se para crescer Precisa exatamente De iluminação Será que precisa de iluminação? Bom, vou colocar aqui Um aqui Vou pular dois Dois Vou colocar um aqui Vou pular dois Vou colocar um aqui Não tem problema Aquele ali, não Esse aqui eu vou fazer Vou pular dois Colocar um aqui Pular dois Colocar um aqui Pula dois Tira esse aí Coloca aqui Pula dois Coloca aqui Pula dois Coloca aqui Pronto Vai ter uma iluminação aí, né? Não sei se precisa ou não Mas vai ter Temos ali um afogado Que está ali Só olhando para a gente Porque ele sabe que não vai conseguir Chegar aqui E agora é só esperar crescer, galera Só que eu vou deixar isso fazer em off Porque esse vídeo já está com Duas horas Sete minutos E cinquenta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco segundos E contando, galera Eu estou gravando há muito tempo Mas o nosso projeto Está ficando legal Estou ficando orgulhoso, cara Desse projeto aqui, ó Plantação Subaquática, né? Plantação embaixo da água Comenta aí Se você gostou Deixa o like Ativa o sino Me segue nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu!